Eu sempre gostei de esporte, mas eu não vou confessar que eu não gostava muito de vôlei, não. Meu negócio era handball, jogava na escola mesmo. E aí tinha um primo meu que falava, Mara, isso é alta, vai jogar vôlei, vai jogar vôlei. Eu falei, ah, não vou, não vou, não vou. Aí em 2001 eu fui, participei de uma peneira no Minas, entre 180 meninas passei e aí começou a minha carreira. Com 14 anos de vôlei. Desde pequenininha eu já tinha isso comigo, assim, eu não jogava vôlei, mas eu fazia um pouco de tudo e tinha muita facilidade pra nadar, pra jogar, pra brincar com bola. Sempre fui de, nunca fui de ficar sentada no sofá. Enquanto minha irmã jogava videogame eu corria atrás de bola, pulava muros, subia água. Então minha mãe sempre achou que eu fosse ser atleta em algum momento. Um tio meu disse, vai na sua jipe pro clipe alto, eu tô jogando super pra fazer esporte. Aí fui jogando, quando vê, alguém me chamou pra jogar no Bradesco, aí fui pra seleção gaúcha. As coisas aconteceram muito rápido. Quando eu vi, eu tava falando no Minas, tô jogando adulto. Então, é, eu acho que a palavra que define, assim, o meu descobrimento foi, acho que surpresa, assim, porque eu não esperava ser a minha jogadora profissional que eu sou hoje. Acho que o meu principal sonho eu já realizei, né, que era ganhar uma Olimpíada. Primeiro, na verdade, participar de uma Olimpíada e depois ganhar uma Olimpíada. Então, acho que isso já foi bem realizado. Já tô muito bem. Em termos de realizações na carreira, eu acho que eu já cheguei onde eu queria ir agora. Na verdade, é essa reta final aí. Eu tenho mais alguns anos ainda de carreira. Vamos ver até onde eu vou levar. E é isso, tô feliz, tô de bem com tudo que eu consegui. E hoje eu aprendi que a gente deve viver as etapas da vida. A gente não pode querer passar uma etapa. Então, hoje, o meu sonho, primeiro, eu consegui realizar, que é ser titular de uma equipe adulta, que eu queria muito isso, queria muito mostrar, treinar, e hoje isso tá acontecendo, tô aqui. Tô muito feliz por estar conseguindo mostrar o meu trabalho. Eu tenho o grande objetivo de me tornar uma grande jogadora no mercado brasileiro e ser muito respeitada por isso. Eu acho que, gradativamente, as coisas vão acontecendo, se isso for se tornando uma coisa mais firme a cada dia, sabe? Eu acho que isso é um grande objetivo. Eu acho que é uma adolescência como mulher e como atleta. Sustentar, não só a minha casa, mas a casa da minha mãe, isso tudo é um incentivo, né? Cuidar deles, poder oferecer uma vida melhor. E uma realização pessoal minha, né? De estar ainda, assim, depois de passando muitas dificuldades, né? Três cirurgias que eu passei graves e ainda continuar fisicamente, me sinto ainda bem. Acho que pra parar seria cedo, porque fisicamente ainda me sinto bem, eu não tenho nenhum problema, assim, físico grave, apesar das cirurgias. Então, eu acho que isso é uma motivação de continuar. Enquanto a gente tá bem e se sentindo que dá, a gente tem que continuar. Todo mundo vai lá e vê a melhor parte que é o jogo, mas o nosso dia a dia, os treinamentos, sabe? Domingo, feriado, Natal ou Carnaval. Então, a gente abre mão de tudo isso. A gente abre mão de estar com a família, de acompanhar os sobrinhos crescerem. A gente abre mão de ser mãe mais cedo. Então, eu acho que é essa paixão, esse amor que a gente tem pelo esporte, em especial pelo vôlei. Fazer o que tu gosta é uma coisa que te motiva muito. Então, acho que paixão é a palavra que eu uso. A gente fala muito de alimentação. Hoje em dia, alimentação não é só pro esporte, mas sim pra saúde, exercício físico igual. E tem que ser dedicado, assim. Essa coisa de abrir mão, não é abrir mão, é você dar um tempo, uma pausa. Porque é uma carreira curta e intensa. Enquanto nós estivermos aqui, é assim que vai ser e todos os filmes são assim. Então, a gente espera que as pessoas veem sempre esse esforço, né? E nunca deixar os estudos. Acho que é uma coisa primordial, assim. Tentar levar até onde conseguir mesmo. Porque uma coisa que é importante pro futuro, quando vier a parar, não tá, assim, num deserto, né? Saber que vai fazer alguma coisa depois, ou no mínimo começar uma faculdade. Então, são coisas, assim, que não dá pra deixar de lado. Apesar da vida de atleta, tem que tentar levando junto. Eu quero desejar um feliz Natal, que é o nascimento de Jesus, né? Muita gente esquece isso. É só presente, festa, família, isso não é verdade. Então, lembrar que Jesus tá aí por nós também, que a gente tem que estar grato por isso. E comemorar o nascimento dele, aniversário dele também. Não lembrar só do Papai Noel. Então, isso faz parte. Eu quero desejar um feliz Natal, um feliz ano novo pra todo mundo. E vamos celebrar, que a vida é a bela. Em nome da nossa equipe toda, eu e a Mayri, a gente vem aqui desejar um feliz ano novo. Feliz Natal. Que seja muito abençoado, que todo mundo traga pra sua casa o espírito de possibilidade, de recomeço, de amor, de paixão. Acho que isso faz a vida nesse sentido e é isso que a gente tem o dia pra vocês. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Natal!